Você sonhou com vassoura? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, eu sonhei que ia varrer a casa de uma conhecida. Levei uma vassoura, mas chegando na casa encontrei uma conhecida que na verdade trabalhava naquela casa. Mas ela parecia estar bêbada. A casa era de chão e tinha muita terra e dizia que ia ajudar ela a varrer o terreiro. Então, quando você sonha que está levando uma vassoura ali, que porta uma vassoura, quer dizer que você alcançou discernimento e lidera com habilidade. Você já adquiriu discernimento sobre um assunto e já adquiriu também habilidades. É por isso que você tem uma vassoura na mão. Aquela mulher que você vê lá, que parece que trabalha naquela casa, trata-se de um arquétipo que já é conhecido. É uma forma de atuação. Vamos dizer assim que são problemas que você já conhece. Quando você encontra uma mulher que já é conhecida naquela casa, quer dizer que você viu naquela casa situações que já são conhecidas da sua experiência, já são conhecidas do seu cotidiano, das suas análises. Vamos dizer assim que você encontrou uma situação familiar lá aonde você se destinou. Agora, o que você está vendo ali, com certeza, são pessoas com problemas de alcoolismo, que têm problemas com drogas, são problemas ali também de ordem espírita e espiritual. O que você está vendo também são espíritos obsessores. Agora, no sonho está dizendo que você ia ajudar, né? O sonho está, na verdade, chamando a sua atenção para algo com o qual você se comprometeu. Porque você se pôs a caminho e chegou onde precisava atuar. Mas, e agora, qual é o próximo passo? Então, o seu subconsciente está falando que você assumiu algo do ponto de vista espiritual. É isso. Eu tenho a playlist sonhos com limpeza e faxina. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. A vassoura representa uma ferramenta de limpeza. É muito bom sonhar que está com a vassoura na mão. Então, a pessoa que sonhou, isso aqui, nesse sentido, que tem a vassoura na mão, ela já chegou num ponto de distinguir o bom do ruim, o falso do verdadeiro. Ela já tem poder de atuação. Então, é muito importante. Ela tem ali uma auto-percepção, uma auto-consciência já, do que a vida é e do que ela deve ser. É um sonho positivo, mas está chamando a atenção, na verdade, para compromissos que o sonhador assumiu consigo mesmo. Consigo e com o todo. E isso envolve terceiros. Apresado internauta, deixe seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail, o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.